O último encontro promovido pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília refletiu o tema Brasil, horizontes éticos e políticos para superar a crise. O encontro, denominado Conversas de Justiça e Paz, contou com a presença de estudiosos da área, advogados, representantes de pastorais e movimentos e do cardeal Sérgio da Rocha. O arcebispo de Brasília afirmou que na discussão sobre as saídas para a crise é preciso pensar a questão ética. Não basta apenas mecanismos de caráter político e econômico para superar as dificuldades que nós temos passado. Nós olhamos, disse Dom Sérgio, para as grandes questões nacionais, mas também temos que estar atentos aos atos mais simples, porque a ética se vive no dia a dia da vida. O palestrante Marcelo Lavenet, advogado e ex-presidente da OAB, explicou que em momentos de crise, como este pelo qual passa o país, devemos seguir a orientação do Papa Francisco. É dever do cristão se engajar na luta pela construção de uma democracia. Andréia Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão. E aí